Bom, nesta véspera do Dia da Mulher, é claro que o nosso assunto é esse. No final do bloco anterior eu tinha falado do trabalho da Temes, eu disse no Madre Pelletier, não. É no presídio central que todas as pessoas ligadas à ONG Temes vão estar trabalhando. Mas a Mariana Baierle veio aqui também, que também quer fazer a sua homenagem ao Dia da Mulher, trazendo um exemplo, Mariana. Exatamente. Boa noite, Helena. Boa noite, secretária. Boa noite. E hoje eu quero fazer uma homenagem a todas as mulheres que assistem o nosso programa, em especial as mulheres com deficiência. Sexta-feira a gente sempre traz aqui um quadro sobre acessibilidade. E hoje eu quero trazer a história da Fernanda Schacher Machado. Ela que tem 24 anos, ela tem síndrome de Down e atualmente a Fernanda é estudante do curso de Design Gráfico. Ela vai se formar no final do ano, no final desse ano. E ela conta que ela escolheu o Design Gráfico porque ela sempre gostou muito de desenhar, gostou da questão das artes visuais e gosta também muito de ler e também de escrever. Ela tem um sonho de ser escritora. Tem uma foto da Fernanda pequenininha agora que está aparecendo. Aí vai passando algumas imagens da Fernanda. Então ela tem um sonho de ser escritora. Ela quer poder compor todo o livro, desde a escrita da própria história, até a questão da capa, da diagramação da obra, pensar aí na obra como um todo. Não apenas a escrita, mas também a questão da diagramação e a questão gráfica da obra. Ou seja, pensando num todo. Ela tem esse sonho, então, está cursando aí a faculdade. E ela conta que quando ela entrou no curso, ela foi muito bem recebida, tanto pelos colegas quanto por professores. Ela diz que alguns professores ainda tiveram alguma resistência pelo fato dela ter síndrome de Down. Mas ela diz que ao longo de cada semestre, ela foi cativando os professores e mesmo aqueles ditos mais durões ou mais resistentes, acabaram cedendo aí. Todos estão sendo super bem receptivos com ela. Ela está acompanhando o curso, quase se formando, está super bem na faculdade. Ela conta que ela fez algumas pequenas adaptações ao longo desse período aí que ela está cursando a graduação. Ela diz que quando ela chegou no curso, ela levava um gravador para gravar algumas aulas e caso ela perdesse algum conteúdo na aula, ela poderia ouvir em casa. Ela levava também uma máquina fotográfica, caso tivesse algum desenho ou algum conteúdo no quadro que ela pudesse perder ou que ela achasse importante, ela também fotografava e poderia consultar depois. Foram pequenas coisas que foram ajudando ela, mas ela diz que agora ela está super entrosada com a turma, com o ambiente acadêmico e já nem utiliza mais a gravação, nem leva o gravador, já acompanha, já está sempre no ritmo dos colegas. Ela diz que nas provas, as provas de forma mais objetiva, com questões objetivas, facilitam para ela, menos número de questões e maior objetividade. Isso tudo facilita para as pessoas com síndrome de Down, não apenas ela, mas outras pessoas, para poderem responder as questões. Ela diz que até o final do ano ela quer fazer algum estágio, quer se inserir no mercado de trabalho, que ela ainda não realizou estágios, mas vai buscar ao longo desse ano. Ela diz que é um novo desafio, que ela tem muita expectativa, não sabe o que vai aguardar ela nesse novo momento, mas ela está bem ansiosa para começar a fazer um estágio e depois a conseguir um emprego na área dela, na área do design e gráfico. A gente vai torcer pelo sucesso da Fernanda, ela que inclusive já deu algumas palestras sobre síndrome de Down e acessibilidade até fora do Rio Grande do Sul, participou de um evento no Rio de Janeiro ligado à juventude e acessibilidade. E eu queria deixar então o parabéns pelo Dia da Mulher para a Fernanda e para outras mulheres com deficiências e para todas as mulheres que assistem o nosso programa, deixar esse abraço e essa homenagem, na verdade, pelo Dia da Mulher, né Helena? É verdade, bacana o registro, Mariana, bacana. E a Fernanda com esse desafio agora, né, de conseguir esse estágio, entrar no mercado de trabalho. A gente aqui falando, né, de tantos desafios e mais esse. A Fernanda das Mulheres com deficiência, no nosso calendário do dia do mês da mulher, nós vamos no dia 28 de março, uma das nossas atividades que compõem o calendário é o primeiro seminário de política para as mulheres com deficiência. Mariana vai estar lá, então. A nossa representante lá, por favor. A Fernanda, quem sabe, está nos acompanhando aí também. A Fernanda também está convidada. E outras mulheres. Já estou convidando o secretário. A gente está bem animada com essa perspectiva nova também, né, que é essa questão da transversalidade. Entra aí mais uma vez, né, essa condição diferenciada das mulheres, nas mais diferentes condições aí que as mulheres podem ter. Mais outra, em várias áreas, várias áreas. E amanhã, assim, além do Balada Segura, que eu sei que vai estar presente, porque o Balada Segura amanhã, ele tem um realizado somente por mulheres, né, as abordagens vão ser feitas por brigadianas, agentes de trânsito feminina, e vai estar presente lá também. Eu vou estar lá, dando uma força no Balada Segura, mas é um dia extremamente cheio, né. Mas começa cedo. Começa cedo. Pela manhã nós vamos estar em São Lourenço do Sul, no dia da inclusão lilás, junto com o RS Mais Igual, com o secretário Carlos Pestana, apresentando aí várias ações que estão dentro do RS Mais Igual, dialogando especificamente com as mulheres. Na verdade, o RS Mais Igual é um programa que atende especialmente as mulheres. É impressionante a mobilização das mulheres nas plenárias, nas caravanas da inclusão. Assim, quase não tem homens. Então, isso evidencia aquilo que nós estávamos falando antes, né. Ou seja, a pobreza, né, ela está mais vinculada às mulheres e o Estado tem obrigação de oferecer reparações e programas para que a gente consiga retirar as mulheres dessa condição e, obviamente, dar condição aí de independência a essas mulheres. Isso não significa que não tenham muitos homens aliados, né, porque tem vários programas, tem a Frente Parlamentar aí contra a Violência contra a Mulher. Com certeza. Tem outros programas que temos. Com certeza. O Legislativo está na Rede Lilás também. Como eu falei, é uma rede que congrega todos os poderes públicos, né, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público. Hoje nós tivemos na Procuradoria-Geral da República fazendo uma palestra. Também contamos com o apoio, né, desse setor aí que tem, que é o fiscal da lei, né, o Ministério Público e as mais diversas atividades. Amanhã, então, pela manhã, essa ação no interior do Rio Grande do Sul. À tarde, durante o dia todo, mas especialmente à tarde, nós temos o Dia do Futebol Feminino, que é uma ação já preparatória para o período da Copa. É também uma diretriz da presidenta Dilma, de que ela vai aproveitar a Copa do Mundo no Brasil para impulsionar o futebol feminino. E nós já estamos aí nessa linha, na linha da presidenta, apresentando e impulsionando os times de futebol femininos aqui de Porto Alegre, da região metropolitana. O período de São Paulo é muito forte. É uma parceria com o RS na Paz, né, com os territórios de paz. Então, bem bacana. Assim, são torneios com os territórios de paz. Exatamente, bem bacana. E na URGS, uma parceria com a URGS, né, com a universidade. E, por fim, o nosso bloco feminista, que esse ano a gente inovou. Na verdade, historicamente, as mulheres fazem uma marcha no dia 8 de março. Isso, tá. Este ano, 8 de março, caiu o carnaval, né. Então, através de uma proposta nossa, da Secretaria de Política para as Mulheres e também do Ilê Mulher, nós vamos fazer um bloco feminista para marcar aí o dia da mulher com muita alegria. Eu acho que isso é importante de ser colocado. Onde que vai ser, na Cidade Baixa vai estar amanhã? É um bloco na Cidade Baixa, um bloco feminista em parceria com o bloco do Isopor e com o Cidade Baixa em alta. Então, com uma bateria de mulheres, com uma intérprete feminina. Então, vai ser um momento, sem dúvida, muito marcante. Também na história do movimento de mulheres, porque nós não precisamos atacar as pessoas, nem, né. O movimento, ele tem que ser um movimento agregador cada vez mais. Quanto mais mulheres estiverem conosco nessa caminhada na garantia dos direitos humanos das mulheres, essas conquistas, as conquistas como um todo, elas vão chegar de forma mais séria para nós. Portanto, marcar aí o dia 8 de março com alegria, com irreverência, mas sem deixar as nossas demandas e as nossas reivindicações. Que continuam depois ao longo da semana. Com certeza, nós vamos estar lá com os pirulitos, os estandartes também vai ter as demandas, quais são as nossas exigências, as nossas reivindicações, especialmente vinculadas à garantia da autonomia do corpo da mulher, que nós já debatemos em um outro programa aqui. A questão desse debate da feminização da pobreza, do enfrentamento à violência, da inserção no mercado de trabalho com dignidade, sem discriminação, do preconceito social que as mulheres e meninas continuam vivendo. Portanto, as nossas demandas estarão lá, mas nós vamos marcar de forma diferenciada esse ano, 8 de março, com um bloco de carnaval. Claro, e a gente segue o ano aí, vamos falar muito ainda sobre todas essas políticas, as demandas de vários grupos sociais, especialmente para atender as mulheres. Secretária, muito obrigada. Obrigada pela vinda hoje aqui mais uma vez, e que a gente possa marcar sempre esse 8 de março. Eu que agradeço o convite mais uma vez, lembrando que no dia 11 de março, nós temos o Dia Lilás de oferta de serviços às mulheres e meninas gaúchas no Largo Glênio Pérez o dia todo. A gente vai estar registrando aí nos nossos telejornais. Todas as mulheres lá. Obrigada a você, né, pela sua audiência. Hoje nós voltamos na segunda-feira, mas esse programa será representado neste sábado, às 8 da manhã. Então, um bom fim de semana, bom dia da mulher aí, marque bem, né, com bastante força esse dia. E até segunda-feira. E aí